Música Nós estamos nessa mega van, que é praticamente uma limusine E nós vamos conhecer as duas vinícolas aqui em Fredericksburg Pô, imagina não do tamanho, mas por dentro parece bem lindinho É, mas é lógico, é bem pior que o vinícolas Música 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 rozmão Amado v Benjamin Brincan Conferência This is Richard and Bonnie Backer from San Antonio. They were looking for a log cabin renovating for the country. They could find something on two or three acres. So when they saw this property, they thought, well, there's a lot of land with it. What are we going to do with it if we bought it? So they decided we like drinking wine. We also like gardening. And why don't we go ahead and put in a vineyard? Is there a wine that needs to stay in the barrel for a year? We have our white wing. We'll age for a year in the barrels. It's a Sauvignon Blanc. Our average Sauvignon is going to be two years in American white oak barrels. Can you pick it up? Can you take it with you? No. She's going to try it. And she doesn't do it. We make about 30 different wines, but we throw about 18 different varieties, so... Gostei. Muito bom. Muito bom. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. E aí, vai aguentar o último ainda? Vai cair? Não, tô bem. Tô bem quase o 4 aí. Tô bem. Tô bem. Muito bom. Tô bem. 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 Qual que é a mais cheirosa? A rostinha? Tô bem. Tô bem. que foram construídos por três realmente alto-quality wineries em Texas, mas eles não estão aqui. Então eles queriam o seu vinho em frente de todas as pessoas que vêm por Fredericksburg. Cinco milhão de pessoas vêm para o país cada ano, e cerca de um milhão de vocês, obrigado muito, realmente estão deixando de gostar de vinho. E nós somos muito honrados de poder participar da Vellhuysen Cheese Farm. Eu amo a cheese lover aqui. Eu amo isso. Então, você vai provar esse aqui, com esse primeiro cheio aqui. É muito bom? Eu amo. Eu amo. É muito bom. Agora vai ser difícil. É muito bom. É muito bom? Sim. Não é muito bom. Não é muito bom? Não é muito bom. Não é muito bom. O que foi a sua famosa? O duplino de ovo. O duplino de ovo. O caro. O caro. O duplino de ovo. O duplino de ovo. O que é você? Eu não sei. Leil. Que coisa? O cheio. O cheio, eu gosto desse cheio. Eu gosto desse cheio. Tempranillo. Tempranillo. Aqui você vai. É excelente. Eu diria lili. Foi uma delícia, a gente experimentou muitos queijos deliciosos, vinhos super saborosos E sucos mesmo E sucos para as crianças Saiu muito mais sabido, né? De como faz... Cada detalhe, né? Cada detalhe Deu para aprender A indústria vinícola do Texas está crescendo, mas pelo que a gente pôde experimentar, já está excelente Oi pessoal, agora eu vou curtir nossos vídeos Vem aqui, se inscreve no canal De todos os nossos vídeos, vão estar no canal Pode ver Tchau sim, curte Tchau Tchau